Num lance aqui, um lançamento lá na direita, o Isla cruzar, o Bruno Henrique ganhar, o Michael fazer o gol, e aí mudou o contexto do jogo. Você não vai ver, ou dificilmente vai ver nesse campeonato, uma equipe vir aqui e ter o dobro de finalizações do Flamengo, o dobro de posse de bola, se bem que isso não ganha jogo. Mas o Flamengo hoje, ele soube jogar um jogo diferente do que geralmente ele joga. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos trazer aqui pra vocês mais uma entrevista do adversário. O que será que o Cuca falou depois do jogo? É o que eu vou acompanhar agora. E se você também está afim de assistir o vídeo, quer saber o que ele falou do Flamengo, do jogo em si, já deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui. Chega mais, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo aí pra geral, no Face, no Insta, no Zap. Tamo junto, nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Quero dar os créditos para a TV Galo, link na descrição, TV Galo, tá bom? Simbora então, vamos lá. Fala aí, Cuca. Boa noite, Cuca. Vamos dar início à entrevista coletiva, com a presença dos jornalistas, iniciando o Cláudio Rezende. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cuca. Rafael Mendonça, Rádio da Massa Atleticana. O jogo de hoje, você colocaria como um jogo que foi decidido no meio campo? Porque no primeiro campo, o Atlético teve uma certa facilidade para exercer aquela pressão pós-perda, recuperar a bola no ataque, conseguiu fazer passes entre linhas, mas no segundo tempo, quando o Zarate foi para a lateral, depois da saída do próprio Nátio, parece que o Atlético perdeu um pouco dessa intensidade no meio. Você concorda com isso? Cuca, qual foi a sua observação com relação a essa situação? Nós tínhamos o controle do jogo, né? O primeiro tempo foi um controle do jogo e nós finalizamos muitas vezes, se não me engano, nove no primeiro, contra duas do Flamengo e eles encontraram o gol numa dessas, né? Numa jogada de linha de fundo, cruzamento de Isla, o desvio do Bruno Henrique de cabeça, a entrada do Michael acabou fazendo o gol e o Flamengo passou a linha, passou a linha e passa a jogar no teu erro, né? No segundo tempo, nós pouco criamos, tiramos o Guga, que já tinha o cartão amarelo, estava perigoso, fizemos ali a entrada do Zarate por aquele setor, depois tentamos com o Mariano pelo mesmo setor, nós tentamos dois atacantes por dentro, o Diego e o Hulk, né? Abrindo na ponta o Keno e depois o Vargas, depois o Savarino, para o Jair adiantar e ser esse homem que organizasse mais essas infiltradas, a bola infiltrada, depois com a entrada do Natan, tentamos isso, o Nátio foi muito bem marcado, principalmente no segundo tempo, onde o Flamengo baixou bem a linha, né? Se você for ver jogos aqui no Maracanã, é difícil você ver algum adversário que tenha tido maior posse de bola do que o Flamengo. E nós tivemos hoje o dobro dessa posse de bola, né? Nós tivemos o dobro de finalizações e não foi o suficiente para ganharmos, infelizmente ela deu na trave no primeiro tempo, ela deu na trave no segundo tempo e não é um jogo que você vai entrar na cara do gol toda hora, né? Ela passou raspando o chute, eu acho que era do Guga e não foi um jogo mal jogado, eu acho que a gente jogou uma boa partida, merecíamos até uma sorte melhor, mas temos que enaltecer também o espírito que o Flamengo teve, jogou uma partida com muita determinação, principalmente na marcação, até fugindo bastante da característica do Flamengo, né? E no futebol o que importa mais de tudo é o resultado, então eles nesse aspecto aí estão de parabéns, porque fizeram um gol e nós não fizemos nenhum, mesmo tendo maior volume de jogo. Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia, eu queria que você comentasse as alterações, principalmente ali no intervalo, a sua alteração do Diego Costa, o motivo da entrada dele e não a entrada, por exemplo, que colocou o Zaratio e aquelas mudanças, três ao mesmo tempo, se o time não demorou muito a se reorganizar, né? Você mexeu muito de uma vez só no time. Sim, primeiro que a troca nossa do lateral, eu não quis trocar um lateral pelo outro, nós estamos perdendo, a gente tem que tentar jogar o time mais à frente dentro da condição normal de organização. Não entrou mal o Zaratio naquele setor. As trocas que a gente fez depois, a saída do Keno, teve um probleminha, e a saída e a entrada do Vargas com o Savarino, para nós ganharmos profundidade, ganharmos agudez, eles estavam bem fechados, com dois atacantes e o Hulk vindo de trás. Então nós ficamos com o Alan, o Jair e o Hulk, porque o Flamengo estava muito recuado. O Nátio, quando ele vinha na armação, ele vinha também numa segunda função aqui, então eu poderia ter deixado o Nátio, tirado, de repente, o Jair ou um outro, mas eu não vejo que isso tenha sido uma questão fundamental para que perdêssemos, até porque depois pusemos o Natan também para fazer essa armação. São ideias que você tem, mexidas que você faz, que não acabou culminando com o gol. Se acaba a bola do Arana entrando, você empata e vira o jogo, elas são boas mexidas. Como não houve essa mudança no placar, aí elas passam a não ser boas mexidas, o que é natural. Ô Cuca, boa noite, Igor, da 98FM. Eu queria que você falasse o que aconteceu ali naquela saída para o vestiário, aquela confusão, se de alguma forma esse tipo de situação mais quente também mexe para uma sequência de campeonato, mexe com o brilho do jogador para essa sequência de campeonato, o Atlético agora tem três jogos em casa também, jogos que podem ser decisivos nessa reta final, né? Não, o que houve ali na saída são coisas de sangue quente de todo mundo e também não cabe aqui falar o que disse, o que não disse, isso é coisa interna que a gente resolve internamente. Se a gente vai tirar proveito disso ou não, só o tempo lá na frente vai dizer. Boa noite, Cuca, Pedro Abílio, da Rádio Super do Jornal Tempo, insistindo um pouquinho nesse assunto ainda com relação ao nervosismo. Você sentiu também que houve nervosismo de alguma forma, isso influenciou principalmente no início do jogo, deu para perceber em alguns momentos, não sei para quem, mas você pedindo calma para os jogadores. Queria que você falasse sobre isso. Sim, sim, porque nós estávamos errando um passe e reclamando de si próprio, isso aí acontece, então você tem que tentar se concentrar no jogo e saber que o passe, o erro faz parte do jogo e estava pedindo mesmo, mas o time não fez uma má partida, não fez um jogo nervoso, aí reclama-se da arbitragem, não da arbitragem em lances de jogo, ele foi uma arbitragem muito boa, mas da passividade, o goleiro cai duas, três vezes, você acresce o tempo, tudo bem, mas você esfria o jogo. Você está naquele ímpeto, bola na trafe, vai, escanteia e vem, você esfria o jogo. Não adianta você dar dois minutos no fim, porque do I7 final, se você cronometrar não tem a metade, não anda. Então foi nesse aspecto que os jogadores ficaram nervosos em campo, pela passividade da arbitragem em cima da cera que o Flamengo fez, foi só isso. Agora, eles estão no direito deles, tinham resultado e fizeram por onde merecer e administraram dessa forma, não sou contra, cada um tem a sua maneira, eu mesmo já fiz diversas vezes do mesmo jeito, então a gente não tem que chorar nada. Cuca, Lima, Rádio Minas, se o Atlético vencesse, colocaria 13 pontos sobre o Flamengo, poderia cair para 10, depois de jogar tantos jogos, em cima de Fortaleza, Palmeiras, Bregantino, e não venceu ou perdeu. Então se a diferença fica em 10, pode ser 4, Flamengo. A gente tem ainda um campeonato muito duro sem disputar pelo Atlético Mineiro? Outra coisa, se a ansiedade, até onde ela pode tomar conta, ela pode prejudicar, mas principalmente sobre essa questão, temos ainda um campeonato duro pela frente? Mas, que dúvida, muito duro pela frente, mesmo que se tivesse ganho ainda teria um campeonato não tão duro, mas com a derrota tem um campeonato difícil, que são hoje 10 pontos e podem virar 4, desde que o Flamengo vença o Atlético Paranaense lá e o Grêmio lá, que hoje lutam lá na parte de baixo. Então não sei se é mais difícil jogar com quem luta pela parte de baixo ou pela parte de cima, são jogos difíceis. Vamos ver a próxima rodada, o término da próxima rodada, se a gente também faz por onde ter a nossa vitória, que é outro jogo duríssimo que a gente tem em casa, e depois vê o que acontece. Agora, continuamos líder, sabendo que derrotas fazem parte da competição, hoje era um jogo decisivo, e nós perdemos um jogo decisivo, mas jogamos bem, na minha ótica. Fizemos um jogo, na maior parte do tempo, com controle do jogo. Lógico que no final você vai dar um ou outro contra-ataque, como aconteceu no lance do Valdinei, ou num outro lance, mas no geral nós tivemos o controle do jogo e o Flamengo soube administrar bem a vantagem que teve. Cuca, olá a todos, Nelson Rafael da Rádio Eldorado. Você acabou de falar que o Atlético perdeu um jogo decisivo. O que isso pode impactar no emocional dos jogadores, no emocional do seu grupo, e qual que é o trabalho que você tem que fazer nesse sentido de agora em diante, nessas dez últimas batalhas que o Atlético tem pela frente, para levantar esse torno a frente? Sim, hoje a torcida do Flamengo foi incisiva, na grande parte do jogo, sabendo jogar com o time, sofrer com o time, como a nossa faz lá no Mineirão, e quarta-feira vai fazer da mesma forma. Então ela é o nosso carro-chefe, ela que nos direciona, ela que nos incentiva, ela que quer tanto esse título junto com a gente, ninguém está satisfeito, mas faz parte do jogo. Vamos levantar a guarda, porque quarta-feira tem mais, e o que eu nem falei, luto no futebol é um dia, o outro você já tem que estar pronto para a batalha, para a nova batalha. Boa noite, Cuca, boa noite, companheiros de imprensa. Aqui é o Vital, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas. Havia, Cuca, uma expectativa muito grande por esse encontro de Flamengo e Atlético, pela qualidade que as duas equipes têm, pela briga de título, e é claro também, isso tudo entra como elemento extra de pressão. O aspecto emocional hoje, Cuca, na sua avaliação, teve que peso no resultado desse jogo. Alguns saíram reclamando muito, por exemplo, de como o jogo foi conduzido pela arbitragem. Então, por tudo que aconteceu hoje, a cobrança por uma vitória, jogadores inervados, esse clássico que é nacional, muito comentado por toda a imprensa, isso tudo entrou em campo. E qual foi o peso disso hoje, Cuca, no resultado do jogo, na sua avaliação? Não, não, não. Nós não entramos em campo nervoso, nós entramos em campo para jogar o jogo, nós tivemos o controle do jogo. até tomar o gol, o Flamengo não tinha finalizado, 25 minutos sem finalizar. Então, você tem o controle total do jogo, né? Já tinha dado bola na trave, já tinha por um detalhe ou outro não feito o gol, era uma questão de tempo para você fazer o 1x0. Mas aconteceu num lance aqui, um lançamento lá na direita, o Isla Cruzal, o Bruno Henrique ganhar, o Michael fazer o gol e aí mudou o contexto do jogo. Você não vai ver, ou dificilmente vai ver nesse campeonato, uma equipe vir aqui e ter o dobro de finalizações do Flamengo, o dobro de posse de bola, se bem que isso não ganha jogo. Mas o Flamengo hoje, ele soube jogar um jogo diferente do que geralmente ele joga. Nós temos a nossa proposta, executamos a nossa proposta e infelizmente não foi um dia favorável a nós, né? Mas longe de ter jogado uma má partida. E o nervosismo na partida, ele veio de acordo com o desenrolar do jogo, né? Daí quando você quer acelerar o jogo e o adversário quer desacelerar, lógico que entra o fator emocional, o fator nervosismo dentro do campo. Isso aí geralmente ele entra para aquele que está perdendo, que no caso era a gente hoje. Isso é uma coisa fatídica, né? Projetando agora na sequência, né? Você já lembrou aí um jogo, o pessoal também já lembrou, que são três jogos em casa. Desempenho do Atlético em casa é excepcional, que são onze vitórias em treze jogos. Isso aí dá muita confiança para vocês aí nessas sequências, esses últimos, esses próximos três jogos? Nós temos que sair daqui hoje energizados e não ter perdido nem um pouco de energia. Entender que o campeonato é duro assim, mas que não tem tempo para você ficar chorando e se lamentando. Quarta-feira você tem que estar com o teu limite máximo de energia, de motivação, de tranquilidade para poder exercer uma partida de futebol, jogar uma partida bem jogada. E aí você fica próximo do resultado, né? Vamos pensar jogo a jogo. Eu sei que nós temos três jogos em casa, mas nós vamos jogar um por vez. Vamos direcionar no jogo de quarta-feira. Cuca, boa noite. Marcelo Cardoso aqui da TV Globo. Eu queria tentar fazer uma comparação com você, que você me dissesse até se faz sentido ou não. Em 2012, quando você era técnico do Galo, você teve uma final antecipada contra o Fluminense, venceu o jogo, mas acabou perdendo o título no final da competição. E agora você tem de novo um jogo que é considerado uma final antecipada e acaba perdendo. Essa experiência que você teve no passado, ela pode servir até como discurso de vestiário para mostrar que, por mais que tem esse discurso de jogos decisivos, o campeonato de pontos corredos não é vencido em uma final, mas sim como uma consistência, como uma maratona. Isso pode servir como alerta? Sim, tudo que a gente já viveu no futebol serve como experiência. Isso é experiência, né? Eu, quando eu venho para campo, eu peço para Deus me dar o que eu mereça. Eu peço para Deus me dar o melhor. Mas, às vezes, o melhor não é a vitória. Às vezes, é você saber tirar proveito disso. Isso é o melhor. Você não vai entender, no mesmo momento que as coisas acontecem, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê está só no final da estrada. E o final da estrada é dia 9 de dezembro. Faltam 10 jogos. Lá que a gente vai ver se entender que, às vezes, você pensa, pô, se eu tivesse ganho hoje, tinha praticamente acabado o campeonato. É verdade, é verdade. Não tinha acabado, mas tinha encaminhado muito. Mas, quem sabe, esse encaminhamento, você dava uma relaxada e não ganhava quarta. E não ganhava domingo. Então, agora, é mobilização maior ainda. Isso que a gente tem que ter, mobilização maior ainda para essa sequência que a gente tem. Boa noite para você, Giovana Pires, do Jornal Tempo e da Rádio Super. A gente acompanhou, durante a semana, toda a briga do Atlético em relação à presença da torcida nessa partida de hoje. E, como já foi dito aqui, o Galo vai ter uma sequência de três jogos jogando dentro de casa. Qual que é a importância da presença dessa torcida nesses três jogos na reta final? Boa noite. Boa noite. É fundamental. Nós, com a torcida, somos muito mais fortes. E conseguimos coisas maravilhosas junto com o torcedor há muito tempo. E, se Deus quiser, vai permanecer assim. Quarta-feira, a gente está todo mundo junto, mais uma vez, trabalhando. Porque o torcedor não vai lá se divertir. Ele tem a missão dele, que é de ser campeão junto com a gente. Então, é passar essa energia para dentro do campo e nós passar para a arquibancada toda a entrega também que eles têm colocado. Galera, é o seguinte. Vamos aqui, então, os três jogos aí em casa que o Atlético tem seguido. São eles. Dia 3 do 11, o Atlético recebe o Grêmio. Dia 7 do 11, pega o América Mineiro. E dia 10 do 11, pega o Corinthians. São os três próximos jogos do Galo. O Galo é favorito para vencer o Grêmio e também o América Mineiro. O Corinthians vai endurecer, hein? Acho que o Corinthians vai, pelo menos, empatar aí com o Atlético Mineiro. E você, cara, faça as suas contas, os seus cálculos. Será que o Mengão ainda tem chance? Tudo é possível, lógico que tem. Futebol é futebol, cara. Futebol é bom por isso. Nem sempre o melhor vence. Às vezes, o Atlético vai pegar ali o Grêmio e o Grêmio arranca o empate. Vai saber, né? Talvez o América Mineiro endureça o Coelho. Vai que o Coelhão sai da cartola, né? E arranca o empate com o Galo. E o Corinthians, União-Flaríntias, hein? É isso aí. Vai que dá certo de novo a nossa União-Flaríntias. Pessoal, é isso. Esta foi a coletiva do Cuca. Pós-jogo, né? O Flamengo venceu o Galo por 1x0. Foi uma entrevista bem normal. Não teve polêmicas. Não teve oba-oba. Mas assim, dá pra ver que ele estava triste, né? Ele falou ali que se ganhasse, já estaria bem próximo do título. Mas agora, está bem difícil ainda. Porque para o Galo ainda faltam oito jogos para o término do Campeonato Brasileiro. Se eles derraparem duas vezes, só que o Flamengo não pode perder mais. O Flamengo tem que ganhar todas, né? É difícil, é. Mas, nada é impossível. É isso aí, galera. Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. É nóis. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho